Infelizmente, a reta final de Amor Perfeito. Amor Perfeito ainda tem algumas perguntas a responder e verdades para trazer à tona, mas enquanto os moradores de São Jacinto não se ajeitam, o elenco e a equipe da novela das seis, que termina neste mês de setembro, já entrou em clima de despedida, neste último domingo, dia 3, o grupo se reuniu no Alto da Boa Vista, na zona norte do Rio de Janeiro, para comemorar o sucesso da história e antecipar o adeus. Ou seja, as gravações já foram todas concluídas, agora só falta mesmo terminar a novela. Eu quero saber se vocês gostaram da novela e o que esperam desse final que acontece já por essas semanas. Fiquem todos com Deus, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.